Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michele Pérez e... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michele Pérez e vocês estão no canal Papéis de Carta e olha, tô de cenário novo. Essa flor aqui ainda vai sumir, né Juju? Mas eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho de como tá ficando o meu cenário. Olha só que legal. Aqui vai aparecer uma parede de geolinho que eu vou colocar. Vai chegar hoje, né? Mas aí eu precisava gravar logo o vídeo pra vocês que já é segunda-feira, já era pra ter esse vídeo, mas né? Aconteceram um monte de coisas e aí eu não consegui gravar antes. Mas tá aí gente, olha que bonitinho meu cenário. Que legalzinho. E ainda tô brigando um pouco com a iluminação mas hoje tem vídeo de plenar, última semana de outubro e decoração de Halloween. E olha, agora eu vou falar aqui para a câmera. Essa decoração eu vou dedicar à minha amiga Amanda. Nossa, falei gigantada. Porque a Amanda, ela é uma graça. Ela nunca esqueceu de mim. Esse tempo todo sem eu gravar, né? Só tava gravando os unboxing, porque a caixa chega e aí eu quero dividir com vocês. Estou, né? Mas eu tava com dificuldade pra gravar, pra ter tempo, pra ter ânimo, né? Quem, bom, quem acompanha aí o canal sabe do que acontece, dos probleminhas, né? Mas estamos aí, devagar e sempre. E obrigada, viu Amanda? Você é linda. Ela nunca me esquece, tá sempre nem mandando mensagem, sempre me perguntando se eu tô bem. Você é linda, te amo muito, viu minha amiga? Vamos começar o vídeo? Comecei a gravar, começam a chegar minhas coisas. Eu comprei uns negócios no Mercado Livre e agora eles chegam por volta das 9 horas da noite, né? Ó, gente, quem já viu o vídeo anterior aí, viu que o ursinho Húmia ganhou aqui um irmãozinho, né? Muito fofo. Isso já tá sentadinho na abóbora. E eu ganhei também uma tacinha do meu amor. Olha que gracinha. Pra fazer a decoração. Agora eu já vou ter que guardar, né? Porque já tá acabando. Já vou começar a fazer a decoração de Natal. Aqui do estúdio. Deixa eu ver se são as minhas coisas. Caso contrário, a gente já continua. Já separei também aqui a minha xiquinha de café. Gente, eu tô enrolada, viu? Porque eu tô organizando de novo o estúdio. Organizando de novo, de novo, né? Pra poder melhorar a iluminação pra vocês. Então, tem coisa que eu nem vou achar. Mas peraí, tá? Aqui, esse aqui tava lá no quarto. Esse baldinho é da Juju. Eu tava usando pra decorar meus planners, né? Então, bora sentar aqui. E ó quem tá me mandando mensagem. Dona Jéssica, minha marinha. Gente, ó. Planner da Bia Winston. Pra quem... Ó, eu fiz vídeo mostrando ele aqui no canal. Ele é muito lindo, muito maravilhoso. E assim, eu tô na luta, viu? Pra aguentar, esperar até janeiro, pra começar a usar ele. Não sei se eu vou usar imediatamente, se eu vou esperar, não sei. Vamos ver. A gente vai decidindo aí, juntas no canal aí. Vocês vão dar a opinião de vocês. Vou colocar ele aqui de lado. Na caixinha dele. E vamos abrir aqui o nosso plannerzinho. Ver outra bagunça que tem aqui dentro. Eu tava decorando, né, gente? Aí tá as coisinhas tudo aqui. Ó, que bonitinho que eu fiz. Lá no Instagram eu mostrei. Essa decoraçãozinha. Aí... Esse daqui é o planner do canal, tá, gente? Então, a gente já sabe aqui que eu não costumo escrever nada nele. E aí o planner da Bia vai ser o planner do canal, mas eu vou começar a escrever nele. Eu vou fazer a decoração com vocês aqui no domingo. Durante a semana eu utilizo ele normalmente. Tá? Porque eu não sei se eu vou ter dois, três planners dessa vez. Em sistema de economia de recursos. Então, o último dia que eu decorei foi dia 27. Vamos achar uma caneta laranjinha aqui, porque é o seguinte. O Halloween tem tudo a ver com a cor laranja. Então, vamos lá. 27. Como vocês estão me vendo, vou aproximar um pouquinho, mas não tanto. Pra que vocês possam ver tudinho. 28, que é segunda-feira. Hoje, né? É isso mesmo? 28. 29. 30. E, finalmente, 31. Que é o nosso querido dia das bruxas. E aí eu decoro a página toda aqui. Eu já vou começar aqui fazendo uma abóbora. Ah, pera, nem sabia. Eu tô viciada em desenhar abóbora, gente. É muito gostoso. Agora eu já vou começar a treinar os desenhos de Natal, né? Embora seja novembro ainda, mas novembro vai passar tão rápido, né? Aliás, esse ano passou voando. Passou rapidão. Então, já vamos fazer aqui a nossa primeira abóbora, lindinha, gracinha, graciosa. Vou pegar uma canetinha aqui pra pintar ela. E o legal desse planner aqui do Caderno Inteligente é que você consegue pintar com canetinha. Ele não vaza lá pro outro lado. Quer dizer, passa, transfere pouquíssimo, né? Depende da caneta que você vai usar também, né? Mas transfere bem pouquinho. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu vou dedicar esse vídeo à minha amiga Amanda. E quem não segue ela, já vai seguir ela lá, tá? É o canal By Teacher Amanda. Ela é uma maravilhosa. Eu amo mais... Nossa, mais que demais ela. Ela é muito fofa. Me deu uma força pra eu voltar a gravar os vídeos, porque... Nossa, eu tava numa tristeza, numa lerdeza. Então... Quem tem amigo tem tudo, né, gente? Quem tem amigos tem tudo. Então, bora lá. Vamos fazer aqui uns detalhezinhos. Nela. Ah, e tem outra também, viu, gente? Tem a minha amiga Jéssica. A Jéssica Bianchini. Ela abriu um canal aqui no YouTube também. Tá postando uns vídeos muito legais, tá? Eu vou deixar também o link do canal dela. Pra vocês irem lá e seguir a minha amiga também. Cheia de amiga, né? Muito cheia de amigas. Então, vamos lá. Olha que bonitinho. Nossa abóbora. Gente, eu achei... Ó, eu tinha certeza absoluta. Eu tinha uma cartela de... De coisinha de Halloween. Não tinha. Eu procurei tanto, gente, aqui em casa. Mas eu tenho certeza que eu comprei. Aí eu fui ver... Eu tenho uma cartela, assim, uma gospel. Pra decorar minha bíblia, tudo. Quando eu faço meu devocional. E tenho também uma... Cadê? Mais um washi tape. E tenho também uma... De Natal. Mas a que eu achei que eu tinha, não tenho. Vocês entenderam, né? Ah, acreditando que eu tinha, não tinha. Olha que bonitinha essa washi tape lá do Dyson. Que gracinha, gente. Que gracinha, gente. Olha. Eu vou super usar, né? Vou super usá-la aqui. Ou aqui. Ah, eu vou usar aqui. Mas eu vou fazer uns desenhinhos também. Vou aproveitar a fitinha, né? O washi tape. Deixa eu tirar a página daqui. Com todo cuidado. Pra ajudar a cortar a piel. Porque eu não vou nem achar os meus negócios de cortar, né? Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Enquanto isso eu vou tomando meu café. Pra não esfriar. Aliás, esse café é maravilhoso. Foi o meu marido que fez. Cadê? Gente, eu tô até encapando porta de guarda-roupa. Pra vocês terem uma ideia. Gente, cadê minha tesoura? Eu andando pela... Olha o que ela tá aqui tentando achar. Deixa eu ver. Uma bem bonitinha. Gente, a minha tesoura rosa tá dentro do meu carro. Eu levei um negócio lá pra colar. Larguei lá. Daqui a pouco até meu carro vai ser extensão, né? Ó, café gostoso. Meu marido faz café muito mais gostoso que o urto. Gente, eu não janto, né? Eu gosto dessa hora de comer pãozinho. E tomar café. E não é por causa da dieta, não. Sempre fui assim. Nunca fui acostumada a comer comida à noite, né? Ai, que gracinha. Tá muito gracinha essa washi tape. Ai, que coisa. Eu decorei, gente. Tudo sozinha. Meu pleno é pessoal. Esse daqui. Tudo sozinho, sem vocês. E acabei de cortar um pedaço da folha. Sempre faço isso. Sempre fazendo isso. E agora a gente vai começar, né? Novembro. Ai, eu quero fazer decoração de Natal. Gente, olha essa que gracinha. Gente, essas fitas do Dyson Ciano estavam a coisa mais linda. Eu devia ter gravado muitos vídeos com vocês. Mas esse ano eu vou me preparar melhor. Esse ano que vem, tá? Vou me preparar melhor. Vou comprar umas washi tape bem lindas. Vou comprar cartela de adesivo lá da algodão doce. Cartela não, né? Um bloco de adesivos. Eu vou comprar um de Halloween. Vou comprar um de Páscoa. Vou comprar todos. Pra poder fazer vídeo aqui com vocês, tá bom? I Promises. É assim que fala mesmo, Amandinha? Não perguntar, né? Eu botei aqui, ó. Um negocinho. Pras canetas que eu tô usando. Senão elas ficam tudo jogadas aqui, ó. Ao invés de ficar jogada, fica assim. Aí quando eu acabo de gravar ou de escrever, é só guardar elas. Olha que gracinha. Gente, esses washi tapes são lindas. Eu vou usar bastante agora, porque tá acabando mesmo o Halloween. Só não vou usar essa daqui do Mickey. Eu acho que agora não tem muito a ver. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Mickey, a Minnie, o pateto. Que gracinha, ó. Esse é o pateto ou é o Pluto? É o Pluto, né? Gracinha, gente. É muito fofa, né? Ah, eu adoro as cores do Halloween. Amo, 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 amo. Ah, Juju, acho que não vou devolver esse baldinho pra você. Não. Vou ver como fofa. Aí eu pus aqui todas as fitas que combinavam com o Halloween. Certo? Bora lá. Então, o que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou escrever Halloween aqui. Porque eu sou boba. Quero escrever. Deixa eu pensar uma caneta legal aqui pra eu escrever Halloween. Ah, pera aí. Eu vou pegar a minha... Essa daqui tem um tamanho legal. Cadê? Pra escrever. This is Halloween. Vou tirar daqui. Escreva aqui em cima ou escreva aqui embaixo? E agora? Ah, escreve aqui embaixo. Aqui aí eu colo mais as coisinhas. Ou faço desenhos. Agora de laranjinha. Agora que caiba, né? Comecei o H muito grande. Quando eu comecei a fazer lettering, era muito engraçado e eu esquecia algumas letras. Eu me concentrava tanto na execução, né? Que acabava errando. Esquecendo letra, escrevendo errado. Só me preocupava com a letra ficar bonita. Vou fazer um ramo bem bonitinho aqui. Deixa aqui, por enquanto. Deixa eu ver se vocês ainda estão vendo aqui, né? Fazer sair do enquadramento. Aí, vamos pegar aqui. Cadê? Essa canetinha aqui. Ah, eu não gosto de fazer assim. Fazer assim. Eu pego uma caneta fininha aqui. De 005. Eu quero fazer umas teias de aranha. Deixa eu pôr o microfone mais pra cima. Porque eu acho que eu tô batendo vocês na mesa. Fazer uma sombrinha. Olha. Ai, que saudade de fazer vídeo com vocês. Gente, eu tive um problema de saúde. Até contei aqui pra vocês tudo. E como o tratamento é hormonal, você sabe como é que é, né? O hormônio mexe com tudo da gente. Então, eu tô tomando hormônio. Tô fazendo vários tratamentos. Porque metabolismo... Tudo que é... Como é que eu vou dizer? Tudo que é função metabólica do meu corpo, eu tenho que fazer de forma... De forma medicamentosa, digamos assim, né? Porque o meu corpo não tá fazendo mais. Então... Meu, isso mexe muito com a cabeça da gente. Tem dias de não conseguir me concentrar, de começar uma tarefa e não conseguir terminar. Sabe, dias muito triste, dias muito eufórica. Então, muito difícil você manter uma rotina. E assim, tudo isso sem parar de trabalhar, né? Não parei de trabalhar. Não tem como parar de trabalhar. Porque atualmente no meu serviço... Até pra você conseguir uma licença médica... Você se prejudica demais. Entendeu? Então... Ai, terrível, gente. Terrível. Você não tem direito de ficar doente. Tipo isso. Então, é isso. Então... Tudo, 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 tudo que eu fiz até hoje... De tratamento médico... Tudo eu fiz trabalhando. Mas, né? Não tem jeito. Você não consegue manter todas as suas... Suas coisinhas. Você acaba negligenciando uma coisa ou outra. Né? Então, não é fácil. Mas, aos pouquinhos, eu tô voltando com as minhas coisinhas. E, ó... Gente, me dá uma força lá no Instagram, tá? Quem não me segue lá ainda... Dá um pulinho lá. Vai me seguir. Não custa nada. E tem tanta coisa legal por lá. Lá eu mostro minhas parcerias. Né? Tem um monte de coisa. Muito show de bola. Vocês também não reparem nas minhas unhas, né? Que além dos problemas hormonais... Eu tenho os meus problemas com ansiedade. E eu andei fazendo uns treinamentos de brigada de incêndio em floresta. Né? Então, eu tô... Assim... Minha pele... Nossa! Minhas mãos... Minhas unhas... Só o pó da rabiola. Eu tava usando unha postiça... Só que tava piorando ainda mais a situação da minha unha. Então, eu preciso deixar ela respirar um pouco, tá? Então, vocês não reparem. Não é desleixo da minha parte, não. Mas... Precisa deixar a bichinha respirar um pouco. Ó, aqui. Tô caprichando bastante nesse lettering de Halloween pra vocês. Bem gracinha. Mas vocês estejam vendo, né? Tão vendo. Eu deixei alto pra caramba aqui o... Na câmera. Depois eu vou assistir bem aqui esse vídeo pra ver como é que tá a iluminação. Se eu ainda tenho que fazer alguma modificação ou se já tá mais bonitinho. Porque eu tava de costas pra lâmpada do quarto, né? E aí tava fazendo muita sombra. Aí eu virei a mesa. Bom que daí eu vou ter um cenário lá atrás, né? E é isso aí. Outra fofa que nunca me esquece é a Ju. Juliana do Diário Vintage. A Dio. A Dio é uma fofa. Eu amo essas meninas demais. Eu sempre vejo elas, mas eu andava tão deprimida, assim. Tão bagunçada. Que não conseguia nem comentar. Nem nos vídeos, nem da Amanda, tadinha. Quando eu saio pra trabalhar, eu boto no YouTube e fico escutando, né? Normalmente eu ponho a Amanda. Aí eu fico escutando os vídeos, tudo, mas... Sem ânimo. Olha, quem já passou por esses problemas hormonais, já sabe como é que é, né? A gente fica sem ânimo até pra falar, às vezes. Até pra sofrer. Mas é isso aí. Mas aos pouquinhos a gente vai se recuperando. Tá bom? Que bom que eu tenho vocês pra correr. Vou botar uma teia de aranha aqui. Gente, eu amo fazer decoração de Halloween. Eu amo. Já vou começar a pesquisar lá no Pinterest as decoraçõezinhas de Natal. Eu quero... Nossa, eu quero caprichar esse ano, viu, gente? Quero caprichar demais. Quero caprichar demais. E bora lá. Fazer umas telhinhas de aranha. É facinho de fazer, vocês viram, né? Não tem segredo. Depois eu vou lá no site da algodão doce, já vou providenciar a minha cartela de Halloween. Não vou deixar pra comprar em cima da hora. Porque como lá é artesanal, tem o tempo de produção, tudo, né? Então a gente não pode ficar vacilando. Gente, eu fiz errado a perna da aranha. Pera aí que eu vou tentar arrumar. Aranha capinga. Ah, tá bom. Vocês entenderam. É uma aranha em cima da outra. Pronto. Nossa, que aranha ridícula. Aí eu vou usar o cupom da Amanda, que eu sei que ela tem um cuponzinho lá. Se não tiver, não tem problema. A gente compra assim mesmo. E bora... Esse ano eu quero... Nossa, decorar muito o planner com vocês. Muito. Quero voltar a fazer live com a Amandinha. E ó, a gente vai ter muita novidade por aí com o canal da Jéssica também, viu? Ela dá aula de caligrafia e ela é uma calígrafa maravilhosa. Com uma letra impecável. Dá gosto de ver. Então, vocês tratem de ir lá seguir ela também, tá? Ela mudou o nome do canal, gente. E eu ando com a memória muito ruim. Mas eu vou deixar na descrição, tá? Nossa, que aranha ridícula. Mas tá bom, vamos lá. Segue o barco. Oxi. Ah, peraí que eu... Eu tampei aqui o... Tem que cortar. Eu tampei aqui o buraquinho do... Esse adesivinho aqui, que tá nessa outra página. Nossa, eu tenho ele há muito tempo, né? Aí eu falei, não, eu vou usar dessa vez. É do... Ai, como é? É um dos episódios daquele estúdio... Ghibli, né? Ghibli, que chama? Que tem o Totoro, né? Olha que bonitinho. Não lembro como é que chama esse. É o Sem Rosto. Uma coisa assim. Eu sei que é muito fofo. Esse aqui, ó. É do mesmo... Ah, o Totoro aqui. É muito fofo. Estúdio Ghibli, né? Sei lá, como é que chama. Vamos botar uma luinha. Esse sticker de luas e planetas aqui. Eu comprei lá no Daiso também. Nossa, Michelle, que novidade. Você comprou alguma coisa no Daiso? Pois é. Vocês acreditam? Ó, já tinha usado alguns. Bora colocar aqui. Né? Umas luinhas. Vou pôr aqui desse lado. Olha que gracinha. Aqui. Esse da Icut aqui eu usei o gatinho preto. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra utilizar aqui. Eu acho que eu não vou utilizar nada. Eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou continuar desenhando. Porque daí eu fico mais tempo aqui com vocês, né? E hoje eu só vou decorar um planner. Certo? Então, eu vou fazer mais umas abóboras aqui. Fazer mais umas abóborazinhas. Umas velinhas. Né? Aí eu fico mais tempo um pouquinho. Tô aqui doida esperando o Mercado Livre. Chegou o Mercado Livre, mas era uma encomenda da Juju. Eu tô redecorando minha casa toda. Eu adoro fazer isso. E daqui a pouco eu quero montar minha árvore de Natal, né gente? Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma arrumada... Uma reorganizada na sala. Deixar ela mais aconchegante. Aí eu quero... Eu cumprir umas almofadas novas pra pôr lá. E... Sabe aquelas capas... Tipo... Aquelas capas que é tipo manta, né? Pra pôr no sofá. Pra ficar bem... Ai, pra ficar bem aconchegante. Aí eu quero montar minha árvore de Natal e já começar a... Colocar os presentes embaixo. Ou vou ver se alguém... Lá no serviço, ou no grupo da família, não quer fazer uma... Como é que chama? Um amigo secreto. Adoro amigo secreto. Faz tanto tempo que eu não participo de nenhum. Vamos lá. Deixa eu botar uma carinha nessas abóboras, vai. Bota a carinha. Bota uma carinha. Gente, vocês estão escutando o barulho da TV? A gente tem jogo do Corinthians, né? Meu marido tá lá assistindo o jogo. Eu acho que já é o jogo. Não sei que hora que ia começar. Mas tá... Tô escutando o barulho da TV. Daqui a pouco eu vou lá com ele. O bichinho é muito, 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 muito... Fanático por causa do Corinthians. Ai, que cara feia. Mas tá bom, a abóbora não tem que ser bonitinha, não. Ela tem que ser horripilante. Cadê? Peguei o marronzinho. Peguei isso aqui. Pra fazer o talinho. Não acho que nem era esse marrom. É o marrom de verdade. Ah, essas canetinhas da Pentel são uma delícia, né? Eu fiz um vídeo lá no Instagram. Mostrando o que você faz quando a caneta acaba. Escutaram? Aí, tem aqui no YouTube também, no... Nos vídeos curtos. Então, vocês tratem de procurar e ir lá assistir, tá? Aqui a abóbora feia, a outra ficou mais bonitinha. É ruim fazer desenho sem esboço. Ai, eu ia fazer isso aqui em volta dessa luinha também. Tá bom. Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer. É bom que aqui tem os exemplos, né? Luinha. Ai, a minha filha fez uma bruxinha tão linda pra mim esses dias. Ela desenha muito bem. Bem melhor que mamãe. Deixa eu ver. Isso aqui tem bolo, fantasminha. Ai, adoro fazer fantasminha. Pera aí. Bora fazer fantasma. Essa caneta é bem fininha aqui. Ela tá meio que falhando. É que essas bem fininhas, elas podem estragar dois palitos também. Deixa eu pegar uma mais. Essas micro também, nossa, elas estragam muito rápido. Mas essa tá funcionando. Fazer fantasminha. Ai, gente, como é gostoso desenhar coisinha de Halloween. Eu vou sentir falta. Desenhar e fazer lettering de Halloween. Adoro. Fazer os olhinhos dele e já faço bravo. Já pronto. O fantasma não é bonzinho, não. Um cara de quem chupou limão azedo ainda. Legal que o fantasminha é facinho de desenhar, né? E dá mó... Dá mó efeito legal no... Na decoração. Brabo, brabo. Não, tem nariz, não. O fantasma não precisa de nariz. Aí a gente pega a cor cinza e faz aqui uma sombra nele. Nossa, minhas canetas cinzas acabam muito rápido, né? Eu uso demais. Faz uma sombrinha nele assim pra ele ficar mais 3D. É muito legalzinho, né? Ai, mas eu tô muito ansiosa, gente, pra usar o plenê da Bia. Não é da Bia não, é meu, né? Mas é da Bia. Deixa eu ver... Ah, já sei que eu vou escrever... Ai, gente, meu café esfriando, ó. Tá. Deixa eu ver se eu escrevi aqui, ó. Vou dar aquele trick or treat. Eu acho tão bonitinho, mas às vezes eu esqueço como é que escreve, né? Então tem que pesquisar. Ah, tá aqui, ó. Trick or treat. Ah, é simples. Vamos escrever. Vamos escrever também, porque é fofo. Vou escrever de caneta cinza. Então, travessuras ou gostosuras. Tricky or treat. É, deixa eu ver. Trick or treat. Só pra não escrever errado. Escrever aqui. Ou aqui? Não, aqui. E agora? Aqui, vai. Deixa eu ver. Gente, eu acabei de olhar e não lembro. Eu tô com a memória horrível. Trick or treat. Mas aos poucos, voltando a gravar, voltando meus a fazer, eles tudo voltam ao normal. Eu espero, né? Trick or... Deixa eu ver se é treat ou treat. É, vamos lá. Um ano muito fofo. Agora o outro cinza. Pra fazer... A sombritia. Já comecei a fazer sombritia errada. Mas tá bom. Fazer sombrinha pra tirar a letra do papel. Eu tenho a impressão que ela salta do papel, né? Quando você faz a sombra. Quando você faz luz e sombra, ai gente, é outro... É outro nível, né? De novo eu fiz errado, gente. É pra vir de cima. Pra fazer sombra, vocês tem que imaginar que tem aqui um ponto de luz. Essa daqui é o ponto de luz. Então, ó. Até que não ficou errado, não. Porque se a luz vem daqui, a pontinha do T também ia tampar. Até aqui, né? Ia tampar. Toda essa parte que ia tampar, aí rola uma sombrinha, certo? Se você tiver com dúvida, com a cabeça meio frita que nem a minha. Então, aí você usa aí o ponto de luz pra se lembrar de onde que você tem que colocar a luz, certo? E é isso. Deixa eu ver o que mais. Eu vou fazer uns morceguinhos também. Cadê a minha canetinha preta? Gente, eu descobri que dessa canetinha, ó. Tá vendo essa que tem a pontinha marrom aqui, clara? Vou ver se vocês conseguem ver. Ela é ponta rígida. É muito legal. Eu não sabia. Eu fui lá comprar... Nossa, eu bati na mesa. Eu fui lá comprar a caneta que tava faltando minhas pretas. Seca muito rápido e as cinzas também. Seca não, né? Acaba, né? Eu uso muito. Aí eu descobri que tinha ponta rígida lá na... Ai, como é que é o nome da papelaria? Na Raikai. Aí o moço falou... Não, é que essa daí... Eu falei... Mas por que tá diferente, moço? Aí ele falou... Não, é que essa daí é ponta rígida. Eu falei... Gente, eu nem sabia que tinha. Eu uso há tantos anos essas canetas... E não sabia que tinha ponta rígida. Agora pra pintar, eu gosto da brushzinha. Porque ela pinta bem mais rápido. Tá vendo? Não, essa daqui tá querendo secar já. Eu acho que essa daqui é daquela do meu vídeo de canetas secando. Eu preciso, inclusive, pegar uma caneta preta e colocar no uso. Porque essas daqui eu até... Eu compro até... Deixa eu ver se essa aqui tá mais pretinha. Essa tá mais preta. Eu compro até a mais porque... Quanto você menos espera, ela acaba. E aí não dá pra ficar sem, né? Essas canetas são os meus bebês. Às vezes quando eu tô muito estressada ou... Às vezes eu tô sentada lá na sala. Do lado do meu marido assistindo TV. Mas eu tô com um caderninho e uma caneta na mão pra rabiscar. Porque... Ai, gente, é uma delícia. Pra mim é uma terapia. Mas vou fazer mais um morceguinho. Vocês estão gostando da decoração? Quero fazer muitas de Natal. Muitas, muitas mesmo. Uma, duas. Ó que bonitinho meu Batman. Ai, que gracinha. O morceguinho. Ai, é muito gostoso fazer coisinha de Halloween. Ai, gente, põe aí nos comentários se vocês estavam com saudades. E, gente, novembro é meio tipo... Ai, eu tenho férias em novembro. Eu vou entrar de férias praticamente dia 13, né? Dia 13 seria um dia que eu não trabalho mesmo. Pedi folga dia 14. Ai, 15. 15, 16 já tô de férias. Ai, volto no dia 2 de dezembro. Eu não sei por que eu fiz isso. Olha que é um morcego que tá soltando lantejoulas pretas. Pronto. Ai, que gracinha. Aí, dá ideia de decorações de Halloween... Não, de Halloween. Pra novembro. Porque é meio que... Ah, não vou fazer decoração de Natal em novembro no planner, né? Mas... Que aí em dezembro eu faço. Mas novembro aí eu vou fazer o que de decoração? Aí vocês me falam, tá? O que vocês querem? Que a gente decore. E se vocês querem live comigo e com a Amandinha... Vamos ver se ela me aceita de volta, né? Se ela me ama ainda. É claro que ama, né? Porque... Ai, gente que... Nossa, eu já falei, né? No começo do vídeo. Ela não me esqueceu. Às vezes ela manda mensagem pra mim e fala assim... Ah, eu só queria saber se você tá bem. Ai... O que você acha, gente? Não tem pessoa mais fofa nesse mundo. Então tá. Eu acho que já tá bom, né, gente? Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer. Olha que legal essa abóbora com três olhos. Gente do céu. Buzz Lightyear com morceguinho. Ai, gente. Eu fiz... Cadê? Ai, eu não vou saber onde tá agora. Porque eu tava arrumando tudo aqui. Eu fiz uma abóbora... Vai lá olhar no meu Instagram, gente. Eu fiz uma abóbora coisa mais linda. Com um chapéuzinho de bruxa. Dá um rolê lá no meu Instagram. E dá uma olhadinha lá. Custa nada. Nunca pedi nada pra vocês. Deixa eu colocar aqui mais uma fitinha. Nessas horas que eu queria aquela minha reguinha. Eu não vou saber onde tá a reguinha aqui. Até brigaram comigo porque eu fiz a reguinha com um estilete na régua. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra coitar. Pra coitar pra vocês. Pera aí. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, eu tenho tanta régua. Eu faço coleção de régua. Achei, ó. Quem guarda tem. Nossa, olha que beleza. A minha régua. Maravilhosa. E vamos cortar. Ó. É tão mais fácil com ela, gente. Olha. Por que que eu não fui procurar antes? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da decoração. Eu vou dar uma rabiscadinha aqui com a canetinha cinza. Pra não ficar muito espaço branco. Ó. Que legal. Que legal fazer isso com marca-texto. Olha como ela começa a falhar, gente. Tadinha da minha caneta. Ela foi exigida mais que tudo na vida. Olha. Se você passar devagarzinho. Ela ainda sai um pouquinho mais de tinta. Mas quando você tenta passar rápido assim, ó. Vixi. A bichinha chega a sofrer. Mas aí já dá uma cobridinha aqui na... Pra não ficar muito branco, né. Aí que vocês tenham uma semana bem suada. Uma semana bem produtiva. Uma semana bem feliz. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, comentar. Tá bom? Deixa aí uma ideia pro próximo vídeo. Ah, conversa comigo aí, tá, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E torçam pra que eu volte firme e forte pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.